Olá pessoal, cá estamos nós, meio alá pirata do caribe aqui. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, eu estava pensando isso, eu estou dando aquela corridinha básica, né? Muita gente, os críticos, não é? Gostam de criticar, óbvio, são críticos. E geralmente são pessoas que discordam com a minha opinião, ou que tem alguma coisa, algum tipo de problema, seja lá o que for. Mas uma coisa que é interessante é que não interessa o quanto eles discordarem de mim, o quanto eles disserem, ah, o Richard fez isso, ou o Richard deixou de fazer aquilo, ou o Richard era isso, o Richard era aquilo. Nada muda com relação a você não precisar de suplementação para crescer. Nada muda com relação a você não precisar de whey para crescer, nem BCAA muito menos, e glutamina menos ainda. Isso não muda para a infelicidade dessa galera. Então aqui a gente está fazendo o nosso trabalho para mostrar isso para vocês. E mais tarde tem uma bomba do BCAA, outro estudo, mais um detonando de novo. Fiquem com Deus. Peace.